O que significa ser salvo no contexto cristão? Olá, uma boa pergunta. O que significa ser salvo no contexto cristão? Na verdade, a salvação é algo que transcende, que vai além da nossa lógica. A Bíblia nos diz que nós estávamos presos ou caídos em delitos e pecados. E Deus, em Cristo Jesus, nos deu vida. Então, o que é salvação? Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós estamos num mundo em que nós vivemos para morrer, mas a vida espiritual, você passa da morte para a vida. Nós estávamos mortos espiritualmente em delitos e pecados, separados de Deus. E em Cristo Jesus, nós somos vivificados e ganhamos a vida eterna. Salvação é sair do império da morte e ser colocado no reino da vida. Salvação é pela graça, diz-nos o apóstolo Paulo. Não é algo que nós alcançamos ou conquistamos, mas pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E esta fé não vem de nós mesmos, é uma dádiva divina. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. É isto que é verdadeiramente a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passou da morte para a vida. Salvação é exatamente isto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Você pode estar numa igreja e não ser salvo. Você pode ser pastor e não ser salvo. Você pode ser líder, padre e não ser salvo. Porque a salvação é um dom de Deus que implica na morte do pecador com Cristo e na sua ressurreição juntamente com Cristo. E a pergunta que eu faço, você já experimentou o seu novo nascimento? Fica aí para pensar e fica também o nosso abraço. De coração para coração. Até a próxima. Tchau.